Olá galera, bom dia. Começando aí ó, mais um hip-hop aí gospel. Sejam todos bem-vindos aí ó, o seu DJ gospel, DJ Roger Groove, hein? Esse set aqui você vai encontrar. No YouTube, DJ Roger Groove aí ó, no YouTube, Instagram, Facebook, aqui você vai encontrar o melhor da música Black gospel. Seja bem-vindo aí ó. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Yeah. Se inscreva no canal. E... E... ... 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? 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 Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 No magicians. 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No more dependin' on human or relin' on man I took my stress and my problems and put it right in his hand I shoulda known the time would come when he would turn my seat to sand I shoulda known that I could pray and he would hear and hear my land Praise up Praise up All I really wanna do is praise him The labor from my hands is bearing fruit so I'm gon' raise him Praise up Praise up All I really wanna do is praise him The labor from my hands is bearing fruit so I'm gon' raise him Praise up And if you're feelin' thankful, hit the volume in your car Cause when you rollin' with Jesus, he gon' take you pretty far They was laughin' at you then, but now they don't know who you are Need a telescope to see you, cause they lookin' from afar Tryna figure out your moves, but you just scratched the surface Tryna see just where you goin', but you walkin' in purpose Tryna throw dirt on your name, cause they ain't think you deserve it But what they didn't know the Lord and Savior thought you was worth it Praise up Praise up Praise up Praise up Praise up Praise up All I really wanna do is praise him The labor from my hands is bearing fruit so I'm gon' raise him Praise up Praise up Discuta essa próxima agora Produção de Roger Groove The labor from my hands is bearing fruit so I'm gon' raise him Praise up Discuta aí, ó Discuta aí, ó 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Essa é a bolsa que vai para outra foto aqui. Essa é a bolsa que vai para outra foto aqui. Essa é a bolsa que vai para outra foto. Essa é a bolsa que vai para outra foto aqui. Essa é a bolsa que vai para outra foto aqui. 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 É só mais um exclusivo. Você só vai para outra foto aqui. O que vai para outra foto aqui. A bolsa que vai para outra foto aqui. A bolsa que vai para outra foto aqui. O que vai para outra foto aqui. A bolsa que vai para outra foto aqui. A bolsa que vai para outra foto aqui. O que vai para outra foto aqui. O que vai para outra foto? O que vai para outra foto aqui. O que vai para outra foto? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? 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 If it wasn't for you, I wouldn't be Primeramente, graças a Deus, me salvou, rescatou De esa escuridão ele me sacou, e esa cadena de atamor Esa cadena de esclavo, adicção e pecado, o derroto Não há maneira nenhum pago, que pode dar para recompensar o que está hecho sobre todos os anos Cada milagro, cada momento de necesitar Te llamaba y ahí está más a mi lado First time I swear so thank you se ele fosse para você, euiai se ele fosse para você, euiai se ele fosse para você, euiaiiai semana dan tempo Amém. Não. Costirei desconto Um Música Vem que o peso Música As músicas, gospel superando as músicas do mundão, o cara está produzindo muito Música Vem que o papai Música E aí 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 I have never made a song that I do not like People always changing colors like a stoplight I'ma call you lefty cause I know you not right If you thought I was done you should learn from Saint Nick and check twice Every hour I got here I say God brought me Every who this power from has gone on me Every step I'm taking I know God got me I learn from the best you can tell them God taught me When they ask me how I did it I said God taught me When they ask me how I'm winning I said God taught me When they ask me why I'm different I said God taught me This my time to get it God taught me When they ask me how I did it I said God taught me When they ask me how I'm winning I said God taught me When they ask me why I'm different I said God taught me This my time to get in, God taught me See me on the way when I walk like this, sauce like this I'm a boss like this, God knows I'm blessed Go to the bank and I cash that check Guess what's next, I'll be the best, don't get confused I'm a liar, both of us cause I always produce God chose me so I don't have to choose I can live out my dream, must be the shoes You don't want no up in anybody, so you tiptoe You so focused on your balance like you're a flamingo Enjoy your dance, well, I don't get those You thought you could slow me down, well, I don't think so I don't eat no fly shit If you don't watch the lyrics, you're a lightweight The truth is out here, but it's hiding So I make all of this music and they all make it All your bloomin' smoke like it was cannabis Why are we ignoring what the problem is? This year has come together, but it's time to this Longer revolution God with us 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 When they ask me how I did it, I said God taught me When they ask me how I'm winning, I said God taught me When they ask me why I'm different, I said God taught me When they ask me why I'm different, I said God taught me God with us God taught me God taught me When they ask me how I did it, I said God taught me When they ask me how I'm winning, I said God taught me When they ask me why I'm different, I thought taught me O que é isso? 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 E aí 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 E aí